Primeiramente, ele fazer uma pesquisa de mercado e saber o que ele quer fazer, né, cara? Não adianta você fazer... Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, ah, passa ali na MMG informática, vê Marvel vendendo um computador ou outro, ah, vou montar a loja informática. Você tem que ter tino para certos tipos de coisas. Sim, sim. Entendeu? Nem todo mundo é mecânico. Eu gostaria de ser mecânico, mas não sou mecânico. Então eu não vou montar uma mecânica. E não é porque deu certo também com o cara que vai dar certo para você. Então, e outra coisa, não pensar nada em médio prazo. Ah, vou fazer... Já vou montar hoje que mês que vem eu já estou ganhando aí. Mesma coisa que o Marvel está ganhando lá. Não é assim, não é assim. Não funciona desse jeito. Você precisa quebrar a cara. Você precisa perder dinheiro. Só assim você ganha dinheiro. Sim. Você só aprende com seus erros. Não tem jeito. Não adianta você virar e falar bem assim, ah, não vou cometer o erro que o Marvel cometeu. Você vai cometer piores. Sim. Porque você vai esperar o lucro muito de imediato. A ânsia, né? A ansiedade da coisa acontecer. Eu falo pra você que eu estou colhendo os frutos do que eu plantei hoje. Uhum. Tá? Sim. De dois anos pra cá. Sim. Mesmo com a pandemia, graças a Deus. Deus nunca deixou de honrar a gente, entendeu? Sim. Mas mesmo com a pandemia, eu acho que comecei a colher os frutos de todo o meu serviço, de toda aquela sementinha que a gente plantou, agora. Então, o que eu digo pra alguém que queira montar o seu próprio negócio? Faça uma pesquisa de mercado. Vê se ele tem viabilidade no nosso município. Porque tem muita coisa que vem aqui pra São Mateus que não tem. Uhum. Entendeu? Não faça nada olhando o que o outro tá fazendo. Sim, sim. Entendeu? Não pense nisso. Não espere o lucro imediato. Tenha sempre uma reserva. Se você gastou 50 mil reais pra poder montar o seu negócio, tenha 100 de reserva. Uhum. Porque você vai ter um percalço. Até a sociedade, é o que eu falo, te engolir e começar a te aceitar. Sim. É um caminho muito longo. Acredito, eu acredito. É um caminho. Hoje eu vejo, hoje eu vejo as pessoas entrarem, pessoas que não entravam dentro da minha loja, começaram a entrar e começaram a observar que não era o que eles pensavam. Ah, isso aí deve ser muito caro, ah, o atendimento deve ser ruim, ah, aquele pretinho, não sei o que. Então, tem muito isso, cara. Uhum. Então, monta o seu negócio. E outra coisa, tenha totalmente controle do que você faz. Sim. Nunca monte negócio aonde o intelecto esteja na cabeça do seu funcionário. Na cabeça do outro, né? Aham. Porque se tiver na cabeça do seu colaborador, primeiro o vacilo seu com ele, ele vai pra outro lugar e você vai quebrar as pernas. Aham. Entendeu? Sim. Então, você tem que acreditar. Vai levar a expertise pra outro, né? Você tem que acreditar em algo que você saiba. Uhum. Primeiro que tem que estar preparado é quem tá empreendendo. É igual você, Odel. Vamos supor que eu invente aqui e montar uma empresa de locução, locução, de design gráfico. Se eu não entender, se eu não tiver um curso de locução, saber falar bem, igual vocês falam no microfone aí, cara, não adianta, cara. Eu preciso ser um ícone pra vocês. Peraí, não. O cara precisa ter na mente o seguinte. Tem que ser a principal referência, né? Você precisa ser. Eu trabalho pra ele. Eu sou colaborador dele. Mas ele não precisa de mim, não. Aham. Você precisa se colocar nessa situação. Sim. Então, lá na loja eu procuro ser faxineiro até o dono. Eu sou faxineiro e sou o dono. Atende. Faço faxina, limpo o banheiro, limpo a frente da minha loja todo dia. Pode passar lá. Uhum. Tô lá todo dia. Sim. E isso, cara, isso cria uma certa... Você cria uma certa admiração das pessoas. As pessoas começam a te ver... Pô, esse cara chega todo dia 7, 15 e bota as placas pra... Abra a porta da loja. Isso você cria. Então, se você for montar um negócio esperando que o lucro venha de imediato e você não se dedique a ele, não vai dar certo, não. Sim. É melhor você pegar seu dinheirinho, guardar, fazer uma outra coisa, entendeu?